Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da pesquisa da Folha que disse que mais da metade dos brasileiros acha que o Brasil corre o risco de virar comunista. Olha só que coisa, né? A minha grande dúvida é o que pensam esses 42% que não estão vendo o Lula dizer que é comunista mesmo, não estão vendo todas as movimentações do Alexandre de Moraes tendendo a tornar uma ditadura comunista o Brasil. O que eu não entendo nessa pesquisa são os 42%. Vamos entender esse assunto aqui porque tem mais coisa aqui, tá? Eles perguntam um monte de temas e adivinha, a pauta da direita ganha em todos. Olha só, essa notícia foi sugerida por Piriri Pororó, falidos em busca da cura do Léo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande manchete é essa, né? A Folha de São Paulo fez uma pesquisa em que chegou à conclusão, perguntou para as pessoas, né? Você acha que o Brasil corre o risco de virar comunista? E sim, 52% acreditam que sim. Tá aqui, ó. Na verdade, olha só. 33% mais 19% dá 52%, concordam que é, né? Se você somar aqui 30% com mais 12%, dá 42% que discordam dessa afirmação. E aí tem mais 7% aqui que não sabe, não concorda, nem discorda. Enfim, o pessoal no meio termo aqui. E o que deve ser chocante para a imprensa isso daqui é porque a afirmação da mídia mainstream, da elite aristocrática socialista brasileira é que não. É impossível o Brasil ser comunista. Nunca que o Brasil ia virar um comunistão, né? E coisa e tal. E o que a gente vê na prática é que não, né? O governo tem seguidamente se esforçado para chegar no comunismo. É lógico, não o comunismo como queriam os revolucionários da década de 50. Aquele comunismo revolucionário que faz um golpe, implanta o comunismo como foi na Rússia, como foi em outros países do mundo, né? O que a gente está perto é do comunismo da Venezuela, o comunismo da Argentina, né? Que é aquele negócio em que você tem um estado ditatorial, de esquerda, que controla tudo, que faz questão de dominar totalmente a economia e, lógico, deixa a população na miséria como todo regime comunista deixa. É o que eu falei para vocês, né? A gente tem o caso do problema do cálculo econômico que deixa isso muito claro. Quando você centraliza as decisões na mão de uma pessoa, essas decisões sempre são de pior qualidade. Elas sempre acabam ferindo a eficiência econômica da sociedade. Então, quanto mais você centraliza esse tipo de decisão, pior é. Ainda mais num ambiente de informação descentralizado. Quando você descentraliza, você tende a ter uma eficiência melhor. E quanto mais informação você tem na sociedade, maior é a tendência de que estruturas menores tomam decisões do que estruturas maiores, né? Enfim, se você tem curiosidade sobre isso, veja o meu vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no Ancapsu Clássica. E tem um outro vídeo que eu acho legal de ver também nesse caso, que é o Por que o Estado vai desaparecer, também tem lá no Ancapsu Clássica. Eu explico essa teoria do custo de transação do Ronald Coase, por que isso diz que, em tese, o Estado vai desaparecer em algum momento do futuro, né? Pelo aspecto econômico. Então, olha só, isso aqui deve ter sido uma surpresa para a Folha, né? Porque eles acham que não, que comunismo é impossível. Aquela ideia que eles falam, não porque em 64, ah, não, não ia ser comunismo, né? Os militares deram um golpe porque queriam, não tinha risco nenhum de comunismo. E é o que eu falo, eu não estava vivo em 64, eu nasci em 68, então não estava vivo. Eu não sei se tinha risco ou não de comunismo. Mas o que eu acho mais provável é, o pessoal queria, o João Goulart queria fazer o comunismo? Queria. O Brizola queria implantar o comunismo? Queria. Por quê? Porque naquela época, 64, vamos lembrar, a Revolução de Cuba aconteceu em 59, então era coisa recente naquele período ali, né? Essa ideia de tornar o país comunista parecia uma boa ideia naquele momento, né? O comunismo sempre fez boa propaganda, então a propaganda que chegava no Brasil naquela época, provavelmente, é que Cuba era uma maravilha, que todo mundo tinha emprego. Até hoje tem gente que acredita nisso, que todo mundo tem emprego em Cuba, que as pessoas não passam fome, que a saúde de Cuba é maravilhosa, que a educação, até hoje tem gente que tenta vender essas coisas sem lógica nenhuma, né? Então, eu imagino que naquela época, 64, logo depois de 65, 5 anos depois de 59, né? É possível que realmente a propaganda do comunismo fosse muito forte. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que queriam implantar o comunismo. Se iam conseguir ou não, meu amigo, é aquela história que não tem como saber, né? O se é aquela história, né? Se deixasse, se não tivesse o golpe, conseguiria ou não conseguiria, ninguém vai saber isso, não tem como saber, porque a gente não tem como experimentar duas vezes a história, né? Mas que havia gente querendo implantar o comunismo, que o Jango queria, que o Brizola queria, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Enfim, outra coisa curiosa nessa história aqui, outra coisa que falam assim, o Lula, eu acho que é a mesma coisa, o Lula quer implantar o comunismo? Ah, quer, cara, ele quer. Não, você pode ter certeza que ele quer. Essa turma toda da esquerda ama o comunismo. Ainda tem o Fidel Castro e a Revolução Cubana como o grande paradigma deles de sucesso na América Latina. Eles querem isso. Se eles vão conseguir ou não, é outra história. Mas que tem risco, tem, né? Se os caras estão querendo, o risco tá aí, né? Enfim, outra coisa que eu acho bacana, isso aqui é uma coisa legal, é o que eu falo pra vocês. O pessoal da esquerda aí adora aquele pessoal golpista, que acha que o exército tinha que derrubar mesmo, que ditadura é bom e não sei o que lá, e que 64 foi um sonho. E olha só, a maior parte das pessoas concorda que não, que a ditadura militar não trouxe nenhum benefício pro Brasil. A maior parte das pessoas discorda totalmente, que a 35 com mais 13 vai dar aqui 48%, né? Se você somar aqui, dá 36%, concorda que o Brasil teve benefícios com a ditadura, né? Ou seja, a maior parte das pessoas realmente não quer ditadura militar. E estão muito certas, muito libertários isso aqui. Ninguém quer ditadura, ninguém ganha com ditadura militar. E lembra que esse negócio de direita, esquerda e coisa e tal, depois que o cara tá com a força, que tá com o poder, você pode até imaginar assim, não, o exército podia intervir pra manter Bolsonaro, né? Esse é o sonho de alguns bolsonaristas, não de todos, né? De uma minoria de bolsonaristas. O exército podia intervir e botar Bolsonaro. Mas e depois? O exército agora tá com o poder? Depois que acabasse o mandato do Bolsonaro, ia entrar quem? Você acha que eles iam fazer eleição? Pois é, eles achavam em 64 também que ia ter eleição depois. Não teve, só teve em 85 depois da eleição. Foram décadas e décadas do exército tomando conta. Depois que você toma a coisa pela força, é fácil o pessoal se manter pela força. E aí, quem que eles iam colocar depois? Eu queria botar milico. Aí, ou seja, os milicos aqui do Brasil, tudo esquerdista, tudo de esquerda, tudo que é Estado grande, que é nacional desenvolvimentismo, não, cara, esquece essa solução de golpe de exército. Isso só dá errado. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, né? Você não resolve violência com outra violência. O pessoal fala isso também. Ah, mas o TSE já deu golpe, né? Vamos supor que você considere, né? Eu não vi nada de errado nas eleições em termos de urna eletrônica. Você pode dizer que o TSE deu uma ajudada pro Lula em algumas decisões que ele tomou, isso eu até concordo. Mas urna eletrônica não tem erro, né? Agora, vamos supor que você considere que sim, deu um golpe. Qual que é a solução pra dar um golpe? É dar um outro golpe? Não, não é. Você não resolve violência com mais violência. Você piora a situação se você usar mais violência assim, né? Esquece essa história. Ah, o Bolsonaro seria melhor do que o Lula agora? Cara, seria. Mas se desse um golpe, cara, ia ser muito pior, cara. O que vem depois disso? Ninguém sabe. Tá na mão do pessoal que tem a força agora. Ninguém mais, nenhum de nós mais, tem como interferir nisso, né? Enfim, você pode achar que o Alexandre de Moraes tá nessa situação, né? Ele manda e desmanda e coisa e tal, mas o cara não tem tanta força assim, não. Eles tão fazendo isso muito porque tão desesperados, mas já tão sentindo o calor do pessoal aí, o calor da crítica em cima deles. Até lá fora já tão vendo o tamanho das merdas que o STF tem feito aqui no Brasil, né? Enfim. Então, essa decisão, repara como é que, realmente, a população concorda. Existe esse medo na população de virar comunista. Ah, o pessoal votou no Lula. Votou no Lula porque teve uma campanha massiva da imprensa contra o Bolsonaro, uma coisa nunca vista na história do Brasil, pelo desespero desse pessoal. A esquerda tava desesperada, achava que nunca mais ia ganhar o poder aqui no Brasil. conseguiram o último aí, o suspiro do cisne aí, o canto do cisne, o último deles, né? E, olha só, outras pesquisas que fizeram nessa mesma pesquisa da Atafolha, perguntaram aqui, ó, o aborto deve ser um direito da mulher? Aí eles falam aqui que não, que tá mais ou menos, tá dividido. É, não tá dividido não, tá? Olha só, se você somar aqui o concordo totalmente com o concordo em parte, você vai ver que 45% das pessoas acham que o aborto deveria ser direito da mulher. Se você somar o 39% com o 13%, você vai ter aqui um 49, 52% de novo, que discordam que aborto deve ser um direito da mulher. Então, não tá dividido não, aqui no caso, a maioria discorda na questão do aborto, né? É a questão das armas, ele fala que nas armas tá dividido também, que as pessoas não têm certeza e coisa e tal. Então, olha aqui, ó, vamos somar, só somar aqui, ó, 33% com mais 17%, dá 50%. Somar aqui 11% com mais 37% dá 48%. Então, não, as pessoas têm, certamente têm, preferem que, acham que o direito do cidadão de ter arma é muito forte, que são a favor do direito do cidadão de ter arma, né? E isso daqui porque foi uma pesquisa da Datafolha, vocês conhecem a Datafolha, né? Se fosse de fato, vocês lembram, houve uma pesquisa de voto no Brasil, lá em 2005, né? Que foi a pesquisa do desarmamento, que perguntou exatamente isso para as pessoas e o querer ter armas ganhou com 65% dos votos, muito mais do que tá aqui, né? Então, pode ter certeza que não, não tá empate, não, realmente o direito de ter armas ganha nesse caso. Aí, outras perguntas que eles fizeram aqui, vê se isso daqui não tá batendo muito com a posição da direita, digamos, a direita mais libertária, né? Olha só, homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade? É lógico que sim, por que não, né? Cada um é feliz do jeito que achar melhor, não tem problema nenhum, né? Então tá aqui, 55% concorda totalmente, 20% concorda em parte, 75% da população concorda, né? E não tinha como ser de outra forma, né? O resto que é discorda aqui é uma pequena minoria. Esse outro aqui já é um ponto mais da direita, da direita conservadora do que da direita libertária, mas, aqui, ó, a família deve ser formada por um homem e uma mulher? Eu acho que, meu amigo, família, o que você considera família, seja lá o que for, você com seus amigos, irmão, enfim, quem se importa com isso, né? Mas, enfim, concorda totalmente, 59% concorda em parte, 13%, né? Ou seja, a maior parte das pessoas aqui é mais conservadora, né? Aqui tem também outras coisas aqui, ó, 94% concordam que a presença feminina em cargos de liderança deve aumentar, 90% admitem que o aquecimento global é real. É o que eu falo pra vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que é real. A minha dúvida só é como é que a gente vai resolver isso, porque político não vai. Esse negócio de copy do pessoal ficar pegando jatinho pra cima e pra baixo, inventando o critério mercado de carbono, isso não resolve nada. Enfim, aqui, ó, 84% acreditam que a igreja deve fazer parte do projeto de vida das pessoas. Repara, aquilo que eu falo, o brasileiro é muito conservador e religioso, no final das contas, né? 78% afirmam que a vacinação em si e nos filhos é uma decisão pessoal. Eles não deram muita ênfase aqui, mas você entende qual é a oposição a isso, né? É o pessoal que acha que não, que o governo pode obrigar você a se vacinar. Então, o pessoal aqui tá adotando a mesma política da direita, a mesma política dos libertários também. É direito o seu se vacinar. Vacina é uma coisa positiva, eu gosto de vacina, eu me vacino. Mas eu acho que deve ser uma escolha da pessoa, ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada, né? 78% afirmam que negros têm menos acesso a empregos do que brancos. De novo, concordo também, é um problema na nossa sociedade. Eu discordo que a solução pra isso é a solução estatal de arrumar cota, esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí não é uma solução real pro problema, mas eu concordo que existe esse problema. E 75% concordam com a frase hoje em dia as pessoas veem racismo em tudo, né? Ou seja, também encaram essa coisa, esse excesso que existe desses movimentos. E não é só do movimento negro, também é do movimento feminismo, do movimento LGBT, que essas pautas começam a ser usadas politicamente, o pessoal começa a exagerar. Ou seja, são problemas legítimos, são coisas que a gente tem que discutir, que a gente tem que falar, que a gente tem que buscar soluções pra isso, mas muitas vezes a política acaba exagerando no uso dessas coisas, né? E olha só, 72% acreditam que leis ambientais devem ser mais flexíveis para promover o agronegócio. É o que eu digo, eu acho que não, eu acho que leis ambientais não deveriam existir, que você é dono da terra, você faz o que você quiser. Isso é o nome de propriedade. Propriedade privada é isso, né? Mas enfim, isso aqui mostra também um ponto bastante libertário. Ou seja, no final, acho que essa pesquisa foi muito boa, botou muitos pontos aqui, que mostra por que a esquerda tem tanta dificuldade na hora de dialogar. Por que a esquerda tem dificuldade na internet? Ela não tem dificuldade na televisão normal. Por quê? Porque na televisão normal ela fala, e as pessoas têm que escutar, ninguém pode discutir, ninguém pode ser contra aquela opinião da Rede Globo, né? A Rede Globo fala ali, você não liga lá pra Globo News e manda a sua opinião. Você pode até fazer isso, mas eles só vão botar a sua opinião no ar, se for favorável a deles, eles não vão deixar qualquer um falar ali, né? Na internet não, na internet todo mundo fala com todo mundo. repara como é que as pautas da direita, as pautas libertárias, conservadorismo, religião, liberdade, estão muito mais de acordo com o que o povo quer. Então é isso que eu falo pra vocês. O que a internet faz, o que assusta tanto a esquerda na internet, é justamente que as pessoas não concordam com ela, e com isso, não concordam com as pautas da esquerda, né? As pessoas rejeitam as pautas da esquerda. É por isso que a esquerda não tem, não entra na internet, não consegue alcance na internet, e a direita consegue. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e no botão Seja Membro abaixo. O que eu vou fazer tudo o próximo? Para estar lá!